Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o dinossauro que cresce na água Verdade? Sim! Você vai mostrar o dinossauro que cresce na água? Sim! Então faz o tio aqui O tio? Mas deixa eu ver, quem que é esse garotico? Petitico que tá aqui Miguel? É o Spider? Nossa Miguel, que horas são agora? Acho que é 11 e... Que horas são amigos? 11 e 15 E o que você vai mostrar para os amigos aqui? O que é isso daqui? Olha o tamanho que ele tá Miguel! Nossa! O que é isso daí? O paletino com o meu furô Meu irmãozinho E já com o meu amigo Furou minha voz tão sublinciou Eu tenho uma jet ski Furaram a tua boia? Você teve que comprar outra? Sim, assim De tanto por lá em cima? É! Deixa eu ver como que fica o Homem-Aranha na boia Mas eu ia mostrar Bom, eu ia mostrar isso daí também, né? Mas eu ia mostrar também para os amigos o ovo O ovo do dinossauro que tá aqui Que é bem legal também Ó, joga a teia aqui Eu só vi a gente quando eu olhando Olha aqui a luva E quando que era essa luva aqui? Você era pititico? É, eu acho que era O Miguel era bebê Quando tinha essa luva e essa máscara E essa roupa aqui? Hã O que é essa roupa? É de piscina Eu coloquei um short normal Hã Que legal Os amigos com certeza deram Deram like nessa roupa do Homem-Aranha E essa máscara aqui? Hã Também veio com essa roupa aqui Que legal Olha o ovo aqui, amigos Olha o ovo, deixa eu ver Nossa, o que que nasceu isso daí? Não sei Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver Pequeno Homem-Aranha Eu quero ver o que que nasceu aí Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Deixa eu ver Deixa eu ver É um dinossauro? É É um... O que que é isso daí? Tá parecendo um Triceratops, eu acho É um Triceratops meio diferente, né? Sem chifre Aqui, sem chifre assim Ele acostuma a ter chifres aqui Mas esse aqui, ó Não tem chifres Não tem? Ó, ele tá acabando de romper a casca Deixa eu tirar ele da água aqui Mas eu acho que é um Triceratops sim, Miguel É um Triceratops muito diferente Ele é um Triceratops com os dois chifres aqui Ele tem... É com o Triceratops, geralmente tem dois aqui na cabeça, né? E um embaixo É... Mas ele é um Triceratops com os dois chifres só Parece um unicórnio Quanto tempo que tá, ó? Tá praticamente 24 horas o ovo está aqui O Aranha tá vendo aí? O Bebê-Aranha? O Bebê-Aranha vai cair na tigela Ele tá vendo bem de perto O Bebê-Aranha O nosso Triceratops aqui, né, Miguel? É Você vai dormir com ele hoje? Sim E comigo? Quem que vai dormir comigo? Eu E se eu falar que eu vou fazer o tu Tu-Tu-Tu Tu-Tu-Tu Tu-Tu-Tu-Tu Tu-Tu-Tu 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 Tu-Tu-Tu-Tu Vai pegar Vai pegar você Joga a tenha Joga até que vai pegar você Vai, vai Agora vou por aqui Agora vou por aqui Agora vou pegar Eu vou pegar O que você vai jogar Jogando teia, o Triciraptos joga teia também Ah, eu sei jogar teia também Joguei teia Joguei teia Agora pegou Agora pegou, ver aí Ó, eu vou deixar O Miguel, pode deixar ele na água Aqui pra ver se ele vai acabar de romper a casa Sim Então eu vou colocar ele aqui no No habitat dele aqui Se bem que ele quase não tá cabendo mais no pote Vamos colocar mais água Sim Vamos colocar mais água aqui Nossa, agora tem bastante água Olha Ficou até espumante a água aqui Tá gigante Opa Tá gigante o nosso Triciraptos Amanhã nós vamos voltar aqui Pra mostrar Pros amigos, né Miguel Como que vai ficar o Triciraptos Começou a chover Então vamos mostrar a chuva pros amigos Faz o Tchu aqui O Tchu Amigos, eu vou mostrar a chuva pra vocês A chuva Vamos ver a chuva, amigos Deixa eu ver Nossa Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo muito Palmas pra quem gosta de chuva Você gosta de chuva? Sim Você gosta de chuva, Miguel? A chuva fica regando tudo A chuva fica regando as plantinhas A gente não vai precisar regar o coqueiro Nem as plantas Os coqueiros estão lá embaixo Tá lá embaixo Não dá pra ver Tá tudo escuro Tá aparecendo o V Aqui, tá tudo preto Lá fora tá muito escuro Pequeno Spider O que nós vamos fazer agora? Vamos descer Eu quero ver O Homem-Aranha descer a escada agora Vamos ver qual que é o Homem-Aranha Assim que o Homem-Aranha desce a escada Olha o pulo do Aranha Beleza, amigos Tá chovendo muito lá fora, né, Miguel? Que bom que tá molhando as plantinhas Que nem o Miguel falou Vai mostrar o rosto pros amigos hoje? O Homem-Aranha vai tirar a máscara ou não? Só amanhã Olha aí, já? Já saiu? Uou, tirei ele Conseguiu arrancar? O Miguel já tirou Olha aí Mas é um Triceratops mesmo O Miguel acabou de tirar ele do ovo O ovo tem que tá assim, galerinha Pra você conseguir tirar Olha, tá tirando a casca Tô descascando o ovinho Que legal Essa parte aqui não é verdadeira Por quê? Ela não descasca, ó Ah, sim Ela não quebra Ela é dura Pode ser a casinha dele Ah, que interessante Essa parte aqui não quebra É dura Só essa parte da casca aqui, ó Deixa eu ver É mole Ah, vai quebrando, ó Ó, vamos fazer o seguinte Nós vamos deixar O Triceratops aqui na água Setenta e duas horas Setenta e duas horas até amanhã É E vamos mostrar pros amigos Então faz o Tchum aqui, Miguel O Tchum Beleza, amigos Mas pera aí Quem que tá aqui agora? É o Capitão? América Capitão América? Nossa, que pijama legal O que que é isso daqui? Olha, uma almofada É o escudo É o escudo do América? Vai ser um travesseiro É bem legal, hein? Olha que legal Ó, a gente ia mostrar pra vocês o dinossauro Ahn A tarde, né? Como tinha ficado Mas vamos mostrar como que ficou agora o dinossauro Nossa Eu puxei ele do ovo Você puxou ele Ele ficou gigante A gente esperou até a noite Deu setenta e duas horas Que o dinossauro ficou dentro da água, né, Miguel? Pra nascer Sim Olha que legal E depois de eu ter tirado ele Eu desmontei todo o ovo dele Você desmontou todo o ovo? É Ó E como que ficou? Parece que é feito de borracha É um chocolate também Mas essa parte Ela não é um ovo verdadeiro É só uma parte pintada Hum E aqui por dentro, ó É tudo Feito desse jeito Ah, ele parece uma bola de futebol Peraí, deixa eu mostrar aqui É, parece uma bola de futebol Olha aqui Como que é por dentro Olha só Parece uma colmeia de abelha, não é? É, mas também é muito parecido com a bola de futebol Também Nossa, deixa eu ver o dinossauro Como que ficou Olha o tamanho Olha, tá na palma da minha mão, ó Ele ficou praticamente do tamanho da minha mão Ficou a marca sua, né? Ele entra de novo no ovo? Será que ele entra? Não entra Não entra mais Porque ele ficou muito grande Ele não tá nem cabendo Pra falar a verdade Ele não tá nem cabendo mais no pote Não tá cabendo bem Nem na casa dele mais Que tá cheia dos ovinhos dele aqui Nossa E os amigos querem saber se essa máscara aí Ela faz barulho essa máscara aí? O que que ela faz? Sim Essa máscara aí Se eu não me engano Olha que legal Ela acende uma luz, né? Deixa eu apagar Vem cá que eu vou apagar a luz Pra gente mostrar Como que fica a máscara no escuro Vamos ver Vou apagar aqui Ela parou? Acabou a pilha? Acho que acabou a pilha, hein? Acendeu Nossa O Capitão América Muito legal Essa máscara Ó Deixa eu falar pros amigos Que essa máscara aqui Vocês vão ver aí No nosso histórico dos vídeos Nas playlists Essa máscara do América Deixa eu pegá-la aqui Ô Miguel Ó Deixa eu desligá-la aqui Ó Tem um botãozinho Eu coloquei essa máscara No primeiro vídeo do canal A gente não tinha Fantasia do Homem-Aranha Eu me vesti de Capitão América, né? Foi improvisado Com esse escudo, né Miguel? Sim O Miguel era bem pequenininho O Miguel tinha De um pra dois aninhos A gente brincou De massinha Playdoh Com essa máscara E o primeiro vídeo Foi a apresentação do canal Vocês podem ver na lista aí 20 primeiros vídeos do canal O primeiro vídeo Eu tô com essa máscara O segundo O terceiro Eu tenho uma série de vídeos Com essa máscara aqui E eu com a roupa Do Capitão América Improvisada Que também não era Fantasia do América Era essa máscara aqui, né Miguel? Com esse escudo do Miguel Aqui, fofinho É, que pode usar Como uma almofada Pode usar como uma almofada? Sim É muito legal E é muito divertido Deixa eu ver O que sobrou Fez Você tá fazendo uma sopa De casca de ovo aí? Sim Você tá quebrando meu ovo Ah, você está quebrando meu ovo Pra ver Pra aparecer uma casinha Deixa eu mostrar o Triceratops aqui Olha que legal Vou mostrar aqui o Triceratops De dois chifres Dois chifres, ó Porque o Triceratops nosso Geralmente tem dois chifres aqui em cima E tem um Tem três, né? Por isso que é Triceratops Aqui é Biceratops É isso? Hã? Eu tenho um livro de dinossauro Você tem, né? Tenho Vamos mostrar pros amigos No livro de dinossauro Que dinossauro que é esse daqui? Vamos comparar ele? Eu tenho Vamos lá Faz o Tio aqui O Tio Olha aqui o meu livro Que eu vou estar mostrando Deixa eu ver Dinossauros Olha aqui Esse daqui É o da foto Hã? Espinossauro É Espinossauro esse E aqui Qual que é esse daqui? É um Velociraptor Apatossauro Deinonico É um Velociraptor, né? É Mas tá aqui Deinonique Não tá falando Velociraptor Mas aparece Ó Aqui um Apatossauro Que é o grande Olha o Apatossauro Como que você sabe que é o Apatossauro? Você leu aqui? Apatossauro Nossa Tá muito inteligente Esse aqui Qual que é? Começa com um DI Não sei Dilofossauro E esse daqui Parece um Tricerátopo Só que é o Protocerátopis Será que é esse o dinossauro? Não Porque ele tem Ele tem Ó Um chifre do lado aqui Esse daqui tem um chifre de cima É É quase iguais, né? São quase iguais E esse daqui Pach 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 Nossa Pach Pach Cefalossauro Pach Cefalossauro Esse bichão aqui, ó O que mais tem aí? Aqui Esse parece o Velociraptor também Mas não é A Baryonyx Baryonyx Isso Olha como você tá inteligente Você tá sabendo mais que eu O nome dos dinossauros, hein? E esse peixão aqui? Esse daqui É o Pterobatmo Esse Esse é o Pterodá Não, é? Também sim É o Pterodá Tio Se Searadactilo 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 Também é O nome que você falou aí também Parece Chonissauro Esse daqui Esse gordinho aqui Esse peixinho aqui, ó Bem Rechuchudico aqui, olha Será que ele Comeu algum dinossauro Pra estar com esse barrigão aqui? Podia colocar O mosasauro Em vez desse peixe Ah, eu acho que ele comeu O dinossauro Ele tá com uma barrigona É verdade O que mais que tem aqui? Esse daqui Oviraptor Alguns andam assim Não tem o Triceratops aqui não Alguns andam assim Só com essas patas assim E uns andam assim Assim? É É assim que anda o dinossauro, amigos É É, porque ele tá com as quatro patas no chão Assim, ó Mas o tipo Veloce Raptor Ele anda assim Assim? É Verdade, ó Eu acho que o Triceratops Tinha que ter três chifres E esse daqui tem dois Então é o Biceratops Acho que é Tri Tri Bi Tem dois É bi É dois Biceratops Não sei se existe dinossauro Esse dinossauro vai chamar Dinossauro de fogo Dinossauro de fogo Sim, olha aqui Vermelho Muito lindo mesmo Beleza, amigos Vocês se enregaram até aqui E não é inscrito no Canal Tem que fazer o que? Se inscrever no Canal Não Dar um Like Ah, como que dá o like? Assim? Dá o like Sim Compartilhe com Todos que você quiser É, compartilhe com todos aí Olha quem tem noção Ele pensa que é verdadeiro Ele pensa que tá no álbum Quem é que vai fazer o Tchuu? Obrigado, amigos Eu O Tchuu Valeu E aí? Valeu ou não valeu? Sim Verdade? Sim Verdadeira? Sim Foi muito legal? Sim Foi muito divertido? Sim Digo, digo, digo E você que vai colocar os enfeites de Natal Eu vou colocar os enfeites de Natal em casa agora? Sim Sem a minha ajuda Você não vai ajudar? Vai sobrar pra mim? Sim Ah, vai sobrar pra mim de novo Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Não acredito nisso